Olá, Upsicos! Bom, já de antemão eu quero dizer pra vocês que esse jogo é incrivelmente incrível, mano! Eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só, já de início eu tenho uma mecânica única nesse jogo aqui. Como vocês sabem, nos jogos de Pokémon tem Slow, Mid e Fast, que no caso é a velocidade de texto. Aqui tem Instantânea, que é uma coisa que vai me ajudar muito, principalmente em farm, em diálogo que é de necessário e tal. Vai ser muito bom. E aqui também temos HP bar Speed, que é uma coisa como, por exemplo, quando você derrota um Snorlax, que essa barra de vida não fica lentinha assim, porque ele tem muito HP. Então, aqui você pode aumentar a velocidade. Eu, como sou exagerado, vou colocar Instantânea, pra ir um bagulho bem rápido. A barra de experiência é basicamente a mesma coisa. Como você pega, vamos supor, dois caras de experiência, vai bem devagar assim, até encher, principalmente pra você que joga no celular ter que esperar. Aqui, ó, Instantânea, só vai. Transição é quando você entra numa batalha e aparece aquela pequena transição dos Pokémon desaparecendo. Vou colocar Instantânea também, que vai ser muito bom pra farm. E aqui, esse negócio aqui eu já não sei o que é, não sei, sei lá, é um negócio novo do jogo. Então, vou apenas salvar, depois eu mexo nisso em off pra saber do que se trata. E aqui, vou mostrar pra vocês que o texto é literalmente instantâneo. Olha só, ó, já foi muito rápido aí, de novo, rápido, rápido. E, mano, isso é bom, cara, isso vai ser muito bom. E meu nome, cara, vai ser Psycho mesmo. Aqui tem aquela mecânica do FireRed, que no caso você coloca uma letra e aí vai pra caixa baixa. E não tem só essa mecânica do FireRed, mano. Pois é, essa mecânica que foi implementada em 2020, que foi no Yeti Honor FireRed Remake. Pra vocês que acham que foi no da Poké Save, não foi. Foi no Yeti FireRed Remake. Que eu já gravei uma vez, só que, infelizmente, eu perdi o canal e aí não tem mais. Mas, pode ser que eu traga esse jogo mais pra frente. Eu gostaria muito de agradecer ao Fire por ter me recomendado esse jogo excelente. De última hora, eu já tava indo gravar outra série, ele me mandou mensagem na hora. E aí, cara, tu é incrível, Fire. Valeu mesmo, muito obrigado. E aqui já tá quem? Tá o Scott. Você fala com ele. E olha só a surpresinha. Você tem seis... Seis? Não sei, calma aí, deixa eu contar. Na verdade aqui aparece cinco, mas quando você vem mais pra baixo, olha só. Você tem nove iniciais pra você pegar, mano. Nove iniciais. Aqui, ó. Você decide qual você quer. E eu nem preciso pensar em qual inicial que eu quero. Ele já tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é Steel. Pelo menos, eu não sei se ele é Steel mesmo. Eu sempre achei que ele fosse Ground. Mas ele é Steel. Pokémonzão, muito bom, excelente. A defesa dele de Pokémon Steel já é alta. E ele, sei lá, ele vem com o Adamantia. A melhor nature pra ele, eu acho, que é o Adamantia. Aqui a gente pega lá, pra um monte de coisa. A gente pode usar Surfer, pode usar o Dive. Pode usar muitas coisas. E aqui a gente também pode escolher qual cidade que a gente vai iniciar. Você tem a oportunidade de iniciar em qualquer cidade do jogo. Só que, como de costume, a gente sempre começa. Vira o Root Town. Então, vamos começar aqui mesmo. E prontinho. Vamos só ver aqui qual a nature do nosso Pokémon. Aqui, ó. Olha só. Quando você entra na Pokédex, olha que menu absurdo, mano. Lindo esse menu. E outra coisa. Olha só ali, ó. Se você mover pro lado, você vai ver a área que você pode capturar ele. Ok, isso é normal. Mas quanto aos status, olha isso, cara. Olha isso. Tem como você ver muita coisa sobre ele, cara. Muita coisa. Além dos moves que ele aprende. E o level que ele aprende os moves, olha só. Aqui, o Teiko, o Ground, esse ataquezinho aí. Mano, olha lá, ó. Level 15, level 20. E ainda tem os itens. Que, no caso, são os TM que ele pode aprender aqui, ó. Olha só, cara. Esse jogo não é incrível, cara. É excelente. E ali também você pode ver o IV, se você apertar o botão de ação. Olha lá, ó. Tá vendo que mudou? Olha lá. Bem da hora. E outra coisa, eu acho. Nas duas vezes que eu joguei, ele veio o Adamant. Olha lá. Veio de novo o Adamant. E o IV dele, eu acho que sempre é maximizado em HP e no ataque físico. E aqui, como você pode ver, você também já tem a Dex Nave nesse jogo. Um bagulho que só tinha no Fire Red Remake, mano. E que foi implementando pra várias hacks do Fire Red. Mano, na moral, jogar. Esse aqui é tipo o Fly. Só que esse cara aqui é tipo um táxi. É mó engraçado. Esse jogo aqui, ele é praticamente mundo aberto. Você pode fazer tudo que você quiser. Pode pegar as insignias que você quiser. E aqui, o negócio que eu te falei, ó. A transição de batalha, ó. Ela não aparece porque eu tirei, ó. Já aparece a batalha na hora. Pra farmar, isso aqui é excelente. É incrível. E também, se você ficar correndo nas rotas, vão aparecer pokémons que estão escondidos. Que aparecem aqui, ó. Em Raiden. Eu vou tentar mostrar pra vocês, correndo de um lado pro outro. Provavelmente você vai ter um pouquinho de dificuldade pra pegar esse pokémon escondido. Opa, uma Mega Stone já de início, cara. Olha só isso, cara. Olha só isso. Então, eu suponho que tem em cada cidade. Aqui é tipo aquele cara do táxi, como eu te disse. Aqui, ó. Você já pode vir. E não é bem um táxi. É um táxi. Só que um táxi voador. O Zorua, olha só, mano. Bem no início do jogo. Tá com o pokébola nele e captura? Não sei, mano. Bora tentar? E foi. Agora temos o Zorua na equipe. Infelizmente, ele não vai vir como seu inicial, com a melhor nature e tal, pokémonzão. Infelizmente, não é isso. Eu não sei se ele é físico ou se ele é special. Realmente, não sei. Depois eu dou uma olhada. Eu quase nem usei esse pokémon. Eu só capturei ele mesmo pra ver se a experiência é compartilhada. O que eu creio que não, né? E não, a experiência não é compartilhada. Provavelmente a gente pega um item, alguma coisa assim. E aqui no centro do pokémon, olha só que lindeza. Você chega aqui, ó. Você pode ver o IV dos seus pokémons. Como eu disse, o IV dele é 31 no HP, 31 no ataque físico e, de resto, ele veio com todos em 15. Aqui você pode relembrar os moves dele. Que tem o Walk Smash, ó, moleque. Só vem, só vem, só vem. Além disso, aqui você pode colocar aquele apelidão carinhoso que você pode dar pro seu pokémonzinho. Pra você, mano. Elefante. É claro que você já sabia que seria elefante o seu nome. Enquanto ao Zoru, eu vou pôr ele na box. Não vai ficar na equipe, infelizmente. Mas pode ser que futuramente ele apareça na equipe quando eu manjar mais da nature dele. E aqui também, ensinar aquela coisinha maluta pra vocês. Que é como pegar o pokémon escondido. É bem assim, ó. Você vai ter que ficar correndo pra lá e pra cá. Essa é a parte tensa. E beleza. Vai aparecer do nada aquilo ali. E pra você chegar perto daquele pokémon, uma coisa estranha que vai acontecer é isso aqui, ó. Você chega perto e ele desaparece. Eu vou ensinar pra vocês agora como fazer pra você conseguir capturar esse pokémon. Ó, apareceu de novo. Aqui, ó. Segura o botão de ação. Ó, que ele vai andando devagarinho. Devagarinho. Chegou. Beleza, você já pode soltar. E aí, ó. Esse sim é um dos pokémons raros que tem nessa rota. Só que, é claro, eles não aparecem de primeira. Vou mostrar aqui pra você na Dexnave. E olha só. Tá aí, ó. Ele é realmente um pokémon raro. Um pokémon escondido daqui. Apareceu mais um ali, ó. Será que se eu pular aqui vai dar ruim? Deu ruim, mano. Caraca, eu ainda tava apertando o botão, ó. E aqui, ó. Um pokémonzinho de level 2. Vamos novamente ali pra ver qual é o pokémon raro que tá ali. Não, ele não é raro. Mas ok. Mais um, isso. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de mandar um salve aí pro Victor Zé Silva, pro Gabriel Games e também para o David Rodrigues. Muito obrigado por se tornarem membros. Vocês estão me apoiando bastante. Eu realmente agradeço de coração. E um salve especial pro Samuel Malakias, que não é apenas um membro. Ele deu um upgrade. Se tornou um psíquico VIP. Cara, você é brabo de mar. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. E caso você também queira ajudar o canal, com dois jazinhos você já ajuda bastante se tornando membro. Basta clicar apenas em seja membro e voilá. Lembrando aos novos membros, tem vídeo exclusivo para os membros na aba comunidade. Acessa lá. Olha só o pokémonzinho que apareceu. Sim, ele é raro de aparecer aqui. E eu realmente não sei como que eu vou fazer pra capturar ele. Porque qualquer golpe que eu der nele, ele vai cair. Eu acho. Mas a gente pode tentar arriscar caso o meu level não for muito alto. Tá lá, realmente o meu level não é muito alto. E se eu não me engano, o Piplup tem uma defesa bem da hora. Ó, Pokébola. Foi, moleque. De prima. De prima. Foi bem, bem de boa. Se você tiver com uma nature maneira, eu posso sim colocar o nome pra tudo. Aí, nature dele veio o Silvius bem neutro. Pode ser, pode ser. Eu não sei se esse jogo é difícil. Esse é o problema. Por isso que eu não tô muito levando fé de que, pô, vou jogar isso aqui pra caraca. Vou botar melhores pokémons e tal. Eu não vou todo maluco. Eu tenho que ir com cuidado. E tá aí, ó. O Piplup, ele realmente é um dos pokémons raros aqui dessa partezinha. Junto com o Beedlef. Para quantos outros pokémons, basta você ficar farmando aqui. Eu vou tentar, pelo menos, aprender o Bulldozer. Que, se eu não me engano, ele aprende no level 15. E aí, sim, eu vou partir pra outra rota. É bom também que eu mostro pra vocês quais são os pokémons que tem nessa rota aqui. Bom, e aqui na rota inferior, que no caso é a primeira rota que passamos no jogo. Pelo menos no meu jogo, essa aqui é a primeira rota. Olha só, os pokémons esses são os pokémons raros dessa região. Pelo menos os pokémons escondidos. Não foi muito fácil, mas também não foi muito difícil. Porque aqui, cerca de mais ou menos uns 4 minutos pra eles aparecerem. Pra mim, foi rápido. Eu imaginei que fosse demorar mais. Se bem que eu acho que nem foi isso tudo, cara. Acho que foi até menos. E quanto a essa rota aqui, olha só. Esses foram os pokémons que eu permiti aparecer. Que eu fui direto pra rota de baixo, que eu queria muito ver os Raiden pokémon. Mas, já que temos um level maneiro, eu quero muito pegar o primeiro de Naso. Saber se o desafio vai ser complicado. Mas antes, é claro, eu quero passar por todas as rotas. E ver quais são os Raiden pokémon. Aqui não tem. Aqui não tem, né, cara. Porque se tivesse, apareceu ponto de interrogação. Aqui não apareceu. Perfeito. Chegamos aqui em Petalburg. Vamos ver aqui como é que... Opa! Como é que tá a nossa Dex Neve. Fiz aparecer alguns pokémonzinhos. Não apareceu a Haltz, infelizmente. Mas nem muito que ela fosse aparecer. E como vocês já viram, né. Esse pokémonzinho aqui, se eu não me engano, ele é de gala. Ou seja, esse jogo aqui tem pokémons de gala. Nossa, que coisa boa, cara. E aqui já tem como você batalhar contra o seu pai. Ele não tá aqui no meio. Ele já tá lá nos dados te esperando. E eu não vou batalhar contra ele. Eu vou fazer o negócio certo. Então eu vou tentar fazer o negócio bem comunzão. Vamos ver como é que a gente vai se sair. Eu espero que eu me saia bem. Ai, a gente já tem surf. Então a gente já pode entrar na água e pegar o bagulho que nem era pra gente pegar. Se bem que eu acho que os itens daqui tão bem randomizados. É isso mesmo. Ah não, não sei se tem Eter aqui. E a gente pode usar o Run na água aqui, ó. O bagulho tá indo bem rápido. Eu não tô apertando o botão pra passar rápido, ó. Ele realmente... Opa! Ele realmente corre na água. Aí, bem da hora. E aqui nessa próxima rota também não tem riding pokémon. Eu acho que não tem. Se tivesse aparecer alguns pontos de interrogação. Só que ali é X na hora. Mas uma coisa que tá me deixando com medo são os ginásios. Eu não sei se eles vão aparecer no mesmo level que eu. E se aparecer, provavelmente o IV e o EV serão perfeitos. Mas, como temos a Dexnave, provavelmente vai ser bem tranquilo aqui pra gente conseguir colocar o EV. É claro, o negócio fica um pouquinho complicado. Você vai ter que ter determinação. Mas, né, EV é muito importante pra deixar o seu pokémon bem OP. Ou, pelo menos, bem nivelado com os pokémons dos caras que são bem fortões. Opa! Aqui tem aqueles pokémonzinhos. Ok. Então, ó. Vamos ver qual é esse pokémon. E é um pokémon comum. Mas, se tem pokémon raro, que tal parar aqui um pouquinho pra ver quais são eles? Olha só, mano. O pokémonzão que já apareceu aqui bem no início. Mano. Capturo, velho. Capturo. Isso é um fato. Aí, capturamos um Pônita de gala pokémonzão. Stomp. Cara, eu acho que é bem melhor do que essa técnica que a gente tá. Então, só vem. E vamos dar uma olhada. Veio um Pônita normal. Caraca, será que isso vai incomodar? Ih, ele veio com um ponto de interrogação ali. Eu lembro que o último Pônita que eu peguei, que veio e o Shiny bugou meu jogo. Então, eu não vou arriscar. Vamos conseguir fazer os três aparecer. Esse aqui é o Pônita. Ele tá meio bugadinho. Então, ele tá com ponto de interrogação. É assim mesmo. Já os outros é o Venonete. E também esse carinha aqui. Então, bora sair dessa bodega, dessa partezinha aqui. Que, nossa, já tô de saco cheio, mano. Fiquei aqui durante um tempão, velho. É que a gente pode usar o Cut, será? Não. Mas aqui tem um caminho liberado. Então, tá suavão. Aqui, ó. Uma coisa que talvez possa te ajudar. O Miracle Seed. A moça aqui tava dizendo que eu peguei a Insignia. Só que, claramente, eu não tenho a Insignia. Olha só. Realmente, não tenho Insignia alguma. Por fim, chegamos aqui em Rustboro. Pois é. Esta cidade. Mano, eu acho que já tem um cara aqui que tem como a gente comprar o Cut. Comprar, não. Pegar o Cut com ele. E talvez a gente precise. Talvez não. AmoleteCoin? Ué. Beleza. Valeu, cara. Era pra ele dar o Cut, mas suave. Mano, eu tô apaixonadaço por esse jogo. Cara, o jogo é incrível. Aqui, se eu não me engano, tem um cara aqui da Quick Claw. Que vai ser bem interessante, caso esse ginásio seja bem difícil. Eu vou colocar pra ele o AmoleteCoin. Cara, eu vou colocar o AmoleteCoin, mano. Aqui o bagulho é dinheiro, mulher. E o cara, aparentemente, aqui tá querendo trocar um Seedit por um Hout nosso. Qual é, mano? Tá maluco? Sem medo. Bora direitão pro ginásio. Vamos ver o que é que a gente vai enfrentar. Os caras de level 6. Ah, e aqui dá pra ver, mano. Aqui, o que eles perdem, se não perdem e tal. Mano, essa mecânica é muito boa, cara. E por enquanto, parece sim que o jogo vai ser bem fácil, mano. E aqui eles se recusam a batalhar com você, caso você só tenha um Pokémon. Pelo menos o pessoal que tem batalha dupla. Pelo menos foi o que a menininha ali atrás fez comigo, galera. Ó, eu não vou batalhar com você porque você é muito fraquinho. Sendo que, pô, é a quebrar ela, mano. Agora o bagulho vai ficar sinistro. Ah, level 12. Tá de boa, tá de boa. Tomou. Sturry. Toma isso aqui, ó. Isso também, ó. Um Pokémon só, dando conta de geral. Pô, moleque. Nareba, só vem, mano. Toma um. E foi boa, com apenas um Pokémon, ué. Parece que esse jogo não é tão difícil. Então, talvez você não precise se preocupar com o Neixo. Mas, o jogo pode ser meio trollzinho. Locktomb, perfeito. Também a gente pegou o Regador, que eu falei ali com a moça. A menininha não quis me dar o Regador. E lembrando, tem como você fazer o rematch com os líderes. Então, é, vai ser tenso, cara. Vai ser tenso. Provavelmente na segunda batalha contra eles, eles vão estar no level 100, sei lá. O jogo, isso aqui é Pokémon, cara. Pokémon não é nada fácil. Será que alguém aqui vai me dar o Asp Share, mano? Deixa eu lá falar com o cara lá em cima. E aí, man. Me dá o Asp Share aí. Eu conto com você. Pra quê?